Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje quero mostrar como você desativar o feed de notícias do Google aqui no Moto G9 Power, ok? Caso você queira desativar, né? Isso que fica aqui do lado, ó. No meu caso, já está desativado. Como vocês podem ver quando eu puxo, ó, aqui no canto, ele não aparece aquele feed de notícias do Google. Nesse vídeo quero mostrar como você fazer isso no seu também, né? Desativar. Então, vamos lá. É uma coisa bem simples. Basta você segurar o dedo aqui na tela inicial do seu aparelho. E aí você vem aqui em configurações da tela inicial. Você dá um clique nessa opção aqui. Beleza? E nessa tela, pessoal, basta você vir aqui, olha só, ação ao deslizar a tela, certo? Na tela, né? Você dá um clique nessa opção aqui. E aí você tem feed do Google e nenhuma, certo? No seu caso vai estar assim, ó, feed do Google. Então, quando você puxar aqui, ó, olha só, vai aparecer o feed do Google aí no seu dispositivo. E aí, galera, você vindo aqui e colocando em nenhuma, aí ele vai desativar, olha só. Não aparece mais o feed do Google aqui no seu Motorola Moto G9 Power, beleza? É basicamente isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei aqui embaixo, se não se inscreve. E até mais. Tchau, tchau.